Como é bom trabalhar em uma das maiores emissoras do Centro-Oeste, que é a TV Serra Dourada, uma das maiores afiliadas do SBT no país. Fundada em 14 de maio de 1989, a TV Serra Dourada, desde o princípio, é afiliada ao SBT em Goiânia. Aqui no nosso estado, transmitido um misto de programação entre programas nacionais e locais, 24 horas por dia. Assim que foi inaugurada, a Serra Dourada entrou no ar com os programas informativos. Serra Dourada e TJ Goiás, né Luciana? É isso daí, completando hoje, então, 32 anos, a primeira sede da TV Serra Dourada, todos se lembram, foi na rua Pouso Alto, em Campinas, sofreu um incêndio em 1999, com a criação da rádio Serra Dourada, hoje 99,5 FM também, era necessário ampliar a sede e não mais possível ficar em Campinas. E aí nós nos mudamos aqui para o Jardim Goiás, com maiores estúdios e uma estrutura, incluindo, inclusive, um teatro. E desde já nós agradecemos essa parceria que já dura 32 anos. TV Serra Dourada, prazer em fazer parte de toda essa história. Com muita honra fazemos e com essas imagens nos despedimos. Muito obrigado, Goiânia, muito obrigado, Goiás, muito obrigado, TV Serra Dourada.